Oh Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado a todos da equipe do Hospital de Ibiúna. Vocês são pessoas que estão no dia a dia, frente à vida e à morte. Obrigado a vocês que limpam, galera da limpeza. Obrigado a vocês do Raio X, a enfermeira. Obrigado aos médicos. Obrigados à administração que está no dia a dia aí, lutando para que funcione. Lembrando, tivemos muitas perdas, mas jamais podemos nos esquecer dos que estão vencendo essa batalha. Obrigado a todos ibiunenses que pensam positivo e pensam no bem da própria população. Vocês do hospital são show de bola. Vocês merecem muito mais do que só meras palavras. Vocês merecem ser reconhecidos como os verdadeiros heróis. Obrigado a vocês que no dia a dia passam, passam, lutam, choram, sorriem. Obrigado a todos aí do Hospital de Ibiúna. Isso é o Diário do Mundo. É isso aí, galera. Tem um monte espalhado de mar. É isso aí, galera. A Diária esdubrou um pouco dessa história aqui. Olá. E aí É isso aí galera, Diários do Bruno, olha aqui. Fala galera do Diário de Danilo Brou, eu sou Carol Bertolazzi, atriz aqui de Brasília. Eu estou aqui diretamente do meu estúdio em Brasília. Quero agradecer a Danilo Brou pelo convite para participar do filme Mulheres de 40. Mulheres de 40 já é um sucesso total, total, total. Eu que fiz participação aí com a personagem Ana, essa evangélica favorosa que crê em Deus acima de tudo para resolver tudo. E eu estou muito grata com esse personagem, eu acredito que esse filme vai ser um sucesso. Danilo Brou, um beijo do meu coração, da galera aqui de Brasília, para você e todo mundo aí de Viúna. Eu sou Caroline Bertolazzi, até aqui foi Jesus Cristo de Nazaré quem me ajudou. Tchau galera do Brou, tchau. Oi Mar, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, acabamos de gravar agora com a Carol. Com a Seninha, com a Carol, com o Bertolazzi lá de Brasília, gente, ó. É. Essa é a novidade aqui. E gravamos hoje também com a? A Maria do Carmo e o Benedito, duas fofuras, foi sucesso total. Legal, obrigado por estar aí na nossa correria, na gravação Mulheres de 40. Fechado? Tchau, tchau. Você já fez o cabelo? É. Vamos botar uma ajeitada. Oi gente, pegando vocês aí. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu queria agradecer vocês primeiramente por estar participando do nosso filme Mulheres de 40 aí. Que fala sobre o casamento, sobre mulheres que querem casar, né? Muito obrigado de verdade, viu? Por ter acreditado, porque só de vocês estarem fazendo o papel de vocês aí no filme, prova que a gente está no caminho. Pessoal que tem uma boa cabeça, entende os projetos de cultura de Ibiúna. Lembrando, geralmente, a gente foca em mostrar os artistas de Ibiúna. E hoje descobrimos dois artistas aqui, ó. Vocês estão de parabéns pelo papel que vocês se empenharam para fazer para a gente. Obrigado, viu gente? Nós que nos sentimos privilegiados, né? Temos sido lembrados por vocês. Legal, legal. Má, obrigado aí. Obrigado você. A filha lá, ó. A filha lá. E obrigado por acreditar no nosso trabalho, tá? Deus que abençoe mais, né? É isso aí, galera. Diários do Bro, fechando esse making of mais uma história. Sempre comendo. Sempre comendo. É isso aí, galera. Diários do Bro, aí a gente mantendo todo o protocolo. E aí, João, mais um filme nós da história? Mais um filme, Bro. Vamos fazer aí, pessoal. Ajuda o Bro. Vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos dar uma curtida aí. E assistam Mulheres de 40 aí, ó. Com a nossa... A nossa nova história, né? Nossa nova história. Nós não para nunca, né? Rogéria, Rogéria. Estava tentando lembrar aqui, Rogéria. A Rogéria. Veja a história da Rogéria, ó. Hoje, né, vamos buscar uma professora lá também. Tudo bom? Se apresenta para o diário. Oi, gente. Eu sou a Aurélia. Prazer de estar aqui. Meu primeiro trabalho com o Bro. Espero que dê... Espero não, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Espero que seja só o primeiro. E vai acontecer muitos mais, muitos mais, né? Obrigado por ter aceitado o convite, tá, Aurélia? Prazer, foi um prazer. Sempre que precisar, só também. Estamos aí, estamos aí. Má, tudo bem? Tudo bem. Continuamos nossa história, então? Continuamos sempre, né? Não para. História não para, né, Bro? A saga da mulher de 40 anos? Exatamente. A procura de um grande amor? Sim, ela não vai desistir, não. Não vai desistir? É isso aí, galera. Essa semana entra o primeiro episódio e depois vem mais um episódio. Fechado? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, João. Valeu, Aurélia. Valeu, Malima. E que Deus ilumine a humanidade. É isso aí, galera. Diários do Bro. Tudo bom, Aurélia? Opa! Tudo bem, Bro. Tudo bem? Como que é o nome do filho? É Leonardo. Leonardo, tudo bom, Léo? Tudo bem. Ô, Léo, esse cabelo era seu? Você era cabeludo que nem ele? É. Você sabia que esse cabelo agora vai estar lá para a criançada do Gepassi, onde vai virar uma peruca para uma criança lá do Instituto do Câncer? Realmente aplaudo isso aí. Obrigado, viu, pela doação. Galera, vamos doar para o Gepassi. É muito importante. E que Deus ilumine vocês aí por esse ato, viu, Aurélia? Imagina. Obrigado, Leonardo. É Leonardo? É, nome forte, hein? É. Bate aqui. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigada, eu, Bro. Tamo aí. Pode dar para que a gente se gostou, por favor. Vamos. Galera, deixa crescer o cabelo e vamos doar para o Gepassi lá de Sorocaba. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, rapaziada aí do canal do Danilo Bro, o Diário do Bro. Tá o Robinho aqui de novo. E graças a Deus, essa vez para trazer notícia boa, tá aqui, ó. Tá voltando ao normal as atividades. Aqui o ano letivo começa em agosto e parece que, parece não, as aulas vão voltar ao normal. 100% presenciais. Já tá um comercial na TV aqui que fala, vamos nos preparar para abraçar de novo. Que dia 15 de junho a Califórnia tá totalmente aberta. Lá no Texas e na Flórida já está aberta. Já tá aberta desde um mês atrás, mais ou menos. Nem no Texas, nem os de março tá sendo mandatório mais. Então, no meio de tanta notícia ruim, tem essa aí boa. Dá uma olhada aí, ó. Aqui, ó. É de sábado. Na High School que tem essa aqui, na rua da minha casa. E eles ficam treinando aqui. Aí, ó. Tá a molecada. Quando eles estão perto ali, ó. Estão de máscara ainda, né. Mas quando estão jogando, lógico, estão sem máscara. Mas já tá voltando ao normal. Isso aqui é tipo uma... É tipo uma peneira. Para os times da Mid School, Pre School e High School. E como eles têm esse campo grande aqui, eles sempre vêm aqui de sábado fazer essa peneira. E tá aqui, ó. Tá indo bem, graças a Deus. Tá vendo os molequinhos ali, ó. Estão batendo uma bola ali. Dá aí sem máscara, lógico. Se não, um morro sufocado. Então é isso aí, rapaziada. Parece que aqui, pelo menos, tá voltando ao normal. As academias ainda estão com limitações de distanciamento, máscara, tudo. Mas, como eu disse, já foi avisado que dia 15 de junho reabre tudo normalmente aqui na Califórnia. Os casos, eu tenho um aluno que é médico e ele falou, meu, quase não tem mais casos. Tipo, indo para o hospital, se vai, tipo, a mortalidade diminuiu muito. Então, espero que o Brasil logo, logo esteja nesse mesmo patamar. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fui com Deus. É nóis. Olha! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal